Atletas azulinos E honrando essa bandeira que flameja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas Outra branca, outra lista azul Essas são as cores do papão da Curuzu E o nosso time joga pra Nós estamos empunhando a bandeira Comemorando a valer Até o treinarão Eu aqui pra parecer Temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas Temos vigor A nossa vitória Sou águia de coração Sou azul e branco A valer Até o treinarão Eu aqui pra parecer O Pai Sandu Topa qualquer parada Quando perde é puro escudo Mas depois vem a virada A nossa turma é toda de valor A nossa turma é toda de valor Tô o sete numa tela azul Perfeito sem defeito Sou forte, sou paixão Guerreiro, sou campeão Dado pra defender meu clube Mudado em Rio Nós todos no vigor da mocidade Vamos ver o papão da Curuzu Uma lista Pensando nessa quadra jovial E nós da branca Outra lista azul Essas são as cores Do papão da Curuzu Uma lista branca Outra lista azul Essas são as cores Do papão da Curuzu Azulinos na cidade Rendemos vivo ao nosso O nosso time joga pra valer Até o feiarol Viu aqui pra parecer É pouco É raça e emoção Mas a turma É mais um time É o que entra na história Ideal Em cada um de nós Mora a esperança Nessa conchança Nosso ideal Passando Não pra qualquer parada Mãe grande é puro, escuro Mas depois tem a virada E vou o sete numa tela azul Perfeito sem defeito O papão da Curuzu Nasce um campeão Um time que... A irmã do urso Mãe grande é muito Mãe grande é super Mãe grande é muito 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 E até a próxima